Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. E o pão de açúcar é a ação preferida do HSBC na Bolsa Brasileira. É isso que revela um relatório assinado por Francisco Cheves e Manicha Chaudry, enviado a clientes nesta quinta-feira. De acordo com o HSBC, a empresa pode surpreender positivamente em 2013. Além da possibilidade de fim do ruído envolvendo os controladores, com a iminente saída de Abelio Diniz para a Brasil Foods, os analistas ressaltam como ponto positivo o foco no crescimento orgânico do segmento de produtos alimentícios, o que deve impulsionar o aumento da receita e a expansão da margem a partir de 2013. A melhoria da margem no varejo de alimentos se mostrou sustentável e impulsionada pelo controle das despesas, apesar das pressões sobre as margens devido ao crescimento mais rápido do atacadista açaí. As margens da via varejo, que engloba as lojas Ponto Frio e Casas Bahia, também devem continuar a se expandir. O mercado já tem notado as melhorias na rede e o desempenho das ações já reflete isso, como você vê nesse gráfico. Em 12 meses, o Pão de Açúcar tem uma valorização de 29%, enquanto o Ibovespa tem uma queda de 10%. O HSBC elevou o preço-alvo de R$ 115 para R$ 120. O potencial de valorização é de 27,5%. E a Cite Corretora iniciou hoje a análise das ações da Eco Rodovias, com recomendação de compra e um preço-alvo de R$ 22, o que projeta um potencial de valorização de 22,6%. Segundo os analistas, a concessionária de rodovias tem um portfólio tranquilo e com boa visibilidade de geração de caixa, já que vencem, na média, apenas em 2026. Mas esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá.